Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Renegade Platinum Mystery Box e bora lá então, rapaziada. Vocês vão ver agora que dei uma opadinha no meu time, tá? Então, inclusive, já pode até mudar aí no layout de produção porque, olha só, nosso Shinx já evoluiu para o Luxure, tá? Maravilha, maravilha. Lembrando que ele é adamante, né? Ele tá com cinco Scarf porque ele tava com o Tecmo em vez do Spark, mas a gente vai dar mais ajeitado nos itens, melhorar as coisas aqui, tá? Mas isso mais pra frente, é. Mais pra frente, porque agora esse vídeo aqui, rapaziada, a gente vai ter o nosso primeiro desafio de ginásio, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu gosto de mostrar, né? Eu gosto de me exibir, né? 23 horas de jogo e eu nem fui pro primeiro ginásio ainda, mas vamos lá. Gente, lembrando que é o Naslock, então, né, a gente tem que sempre prestar atenção nessas coisas. Eu deixei aqui o nosso Westcott na frente por conta do seu famigerado Ice Fang, que dá super efetivo, é bem de boa, é bem tranquilo. Uma Knight, a gente pode trazer, então, aqui o nosso Golias. Ai, que saudade do meu Mega, né? Do meu Megazinho. Então, a Bullet Seed, porque o nosso Mega tem as nossas habilidades que o Link, né? Que aí, aí é um bagulho diferente, né? O bagulho é diferente, que aí ele sempre acerta cinco vezes os seus golpes que são de turno, né? Vamos lá, então? Deixa eu só ver um negócio que eu não lembro se eu tinha item, velho. Nossa, eu tô com pouquíssimo item, velho. Pouquíssimo item. Vamos voltar para o centro por conta. O que eu descobri também, né, no... Descobri entre aspas, né? O que o nosso queridíssimo Firehead Randomizer Nuzlocke me fez abrir a mente é que não precisamos ter vergonha de voltar no centro de Pokémon sem problemas nenhum. Lembrando, então, que eu posso vender todas as minhas Pokébolas, né? Porque a gente não vai mais pegar nenhum Pokémon. A gente, basicamente, já pegou, né, todos os Pokémons que a gente deveria pegar. Beleza, você é um probleminha, mas a gente vende Firefang? É, você é um problemão. Você é um problemão. Deixa eu pensar... Deixa eu pensar quem pode ser... Pode ser você com Arm Trust. Você tem Arm Trust, não tem, não? Tem. Pode ser você com Super Power. É, rapaz. É, rapaz. Tudo é um perigo, né? Tudo é um perigo. Bom, pelo menos isso. Pelo menos isso. Quem aqui vem, vem o Anorith. Anorith, que é Rock e Buggy. Então, a gente não tem muito problema aqui com Bubble Bean. Bubble Bean. De boa, tranquilo. E sereno. E o Lilip. Esse bicho, mano. Como eu odeio esse bicho, velho. Eu acho que ele não vai ter muita coisa pra bater no Heracross, né? Então, vamos de Arm Trust. 3. Boa, crítico. Boa, crítico. O Heracross tá com o Scope Lance ou ele tá com o Kick Claw? Deixa eu ver. Scope Lance. Então, olha aí, ó. Olha aí o Scope Lance fazendo seu efeito. Eu não vou nem... Eu ia rilar ali com as potions, mas vamos no centro do Pokémon pra dar, né? Aquela tranquilizada. Aquela tranquilizada. Outra coisa, rapaziada. Eu sei que é 5h42 da manhã, tá? Não se preocupem. Eu hoje pra... Me programei, tá? Pra gravar. Hoje é um dos poucos dias que eu me programei pra gravar. Eu fui dormir, era 7h da noite. Aí eu acordei. Tu comi, né? Jantei. E aqui estou recordando pra vocês. Então, mano, vamos lá com calma, né? Ele começa então com um Nose Pass. Ok. Eu já vou trabalhar então aqui o Bulldoos. Ok. Perda de velocidade. Colocou um Stealth Rocks. E já deu uma Super Potion. O Bulldoos tirou bem, né, véi? O Bulldoos tirou bem. Tirou mais do que eu achava que ia tirar. Boa. Passamos pro nível 16. Bounsley. Tá. O Bulldoos, ele provavelmente vai ser nossa válvula de escape tranquila. Porque, além de ele ser um baita golpe, né? Um baita golpe forte. Ele diminui em speed. Então, a gente tem essa vantagem, né? Cranidos. Eu não sei o que o Cranidos pode ter, velho. Trazer o Marcos. Não sei se foi uma boa. Vamos de Aquajet mesmo. Boa. Agora sim. Agora a sua habilidade, né? Que é Huge Power. Fazendo o seu efeito. Então, estamos bem de boa. Aquajet, tranquilo. Bom, bom. Onix vem aí. Aquajet também. O louco. O Onix segurou. Tudo bem. Você pode abaixar minha speed. Mas Aquajet é prioridade. De boa, tranquilo e sereno. Passamos pro nível 17. Beleza. Tranquilo. E o Larvitar. A gente pode trazer, então, o Golia. Só pra vocês verem um Pokémon diferente, né? Ou diferente, entre aspas. E Arm Trash. Porque é nosso queridíssimo Arm Trash. Ô, louco. Ele é Kutz. Kutz. Tá bom. Vamos de Arm Trash. Beleza. Três. Quatro. Maravilha. Maravilha. Conseguimos derrotar o Hork, então, rapaziada. Mano, eu achei que ia ser um pouco mais difícil. Mas, graças aos nossos treinamentos aqui, estamos de boa. E outra, eu não sei se eu coloquei como regra, né? Eu não quero extrapolar os níveis. Eu quero, pelo menos, estar no mesmo nível do... Mais alto do... Do líder. Eu não lembro se eu falei isso, né? Caras, memória. Vocês têm que lembrar que memória não é o meu forte. Qualquer coisa que vocês me perguntem hoje, provavelmente, daqui 20 minutos eu já esqueci. Então, vamos lá, progredindo. Antes de mais nada, eu quero mudar aqui a minha equipe. Problemas para o E-Tector. Ele mesmo? Vogo eu? Vamos lá. Move Pokémon. Eu quero trazer... Eu posso trazer o Hitron, né? Cara, eu vou trazer o Hitron, porque a gente não vai ter uma outra oportunidade de usar um Pokémon assim tão forte logo no começo, né? Então, é interessante. É interessante. O Porygon, que é a nossa Chloe, fica aqui. Nossa, o emulador é muito rápido. Eu perco, eu perco às vezes. E aqui, o nosso 3,14 vem pro lugar, então, do Azumarion. Azumarion? Não, eu vou colocar ele no lugar do Luxium. Pronto. Nossa, que trabalho para o E-Tector. Se lasca aí, boy. Se lasca aí, boy. Bom, o bom que a gente tem aqui, né? Como vocês podem ver ali no outro canto, né? A gente tem aqui várias oportunidades de montar times contra os líderes de ginásio. Essa vai ser a nossa vantagem, já que vocês mesmos sabem que esse jogo aqui é complicated. Então, a gente tem essa leve vantagem contra a rapaziada, né? Beleza. Já vamos, então, passar daqui. Sair daqui. Deixa eu só ver se eu tenho rapals. Tenho bastante rapals. Rapals. Lembrando que tem aquela passagem ali pra cima daquela caverna. Já está aberta nesse jogo, então, fique a vontade para frequentar lá, né? Então, vamos já falar aqui com o Locker, beleza? Valeu, Looker. Locker. Como vocês chamam o Looker, rapaziada? Looker Locker. Vocês chamam ele do quê? Cara, eu não lembro como é que ele se chamava no anime. Eu lembro de ter assistido uma cena, tipo, dele conversando com o Ash. Se eu não me engano era com o Ash. E umas montanhas atrás, nos laboratórios secretos lá, nos esconderijos da nossa queridíssima Team Galactic. É Galactic? É. Memória é o meu forte. Bom, vamos progredir, então, aqui, né? Já acelerando aqui, o nosso professor Juan, ele vai pedir a nossa ajuda. O Lucas, ali, vai nos ajudar também. Lembrando que isso aqui é o nosso Locker, a gente tem que ter medo de tudo. Mas eu vou de Buduzzi porque eu sou desses. Caguei se o Snobble pode ser prejudicado. Não é meu mesmo? Jesus. Caraca, ele foi de base muito rápido, velho. Ele foi de base muito rápido. Tá, vamos de Fire Fang em você. Tchau, obrigado. Bubble Beam, pra finalizar a Glaming. Boa, maravilha, hein, people up. Maravilha. E a gente vem, então, de Fire Fang pra finalizarmos o Kaskun. Beleza. Tranquilo. Sereno. Por enquanto, estamos bem tranquilos. Por enquanto, tranquilo. A gente tá seguindo no cronograma de vídeo que eu achei que a gente ia conseguir chegar, né? Beleza, então. Vamos progredindo aqui na Estorreia. Estorreia. De boa. Tranquilo e sereno. Posso dar uma aceleradinha aqui, né? Não tem problema. Não vai ter problema, né? Pô, agora vem o Gordinho pra falar do Dib Life TV, se eu não me engano. Entrega pra gente o Fashion Caves. Caves. Não sei falar. Não sei falar. Bom, aqui eu já batalei contra... Geral, né? Já batalei contra todo mundo aqui, tranquilamente. Sem muitos problemas. Inclusive, acabou os meus rupels, né? Aqui já peguei os itens. Tá, estamos tranquilos. Estamos tranquilos, estamos de boa. Tá, eu achei por alguns segundos que ia ser uma batalha em dupla, mas não. Miracle Seed. Nessa minha linha aqui, eu tô com algum pokémon. Tô, você. Item Take, me dá esse Kikiklau e tô. Miracle Seed. Tá. Tô, então, esse Kikiklau. E deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pro Togge. Kiss. Não. Não vou dar uma... Um Soft Bell pra você, não. Não é nada, não. Não temos nada, nada, nada. Deixa eu só mostrar, então, pra vocês o Hitran. O Hitran. Que, se eu não me engano, ele tem Eruption, Lava Plume... Deixa eu ver. Não, é Fire Fang, Eruption, Ancient Power e Leer. E ele errou o Fire Fang. Que beleza. Aí está, então, o Hitran. Mostrado pra vocês o nosso famigerado Hitran. Como que ele funciona, como ele está. Ele está bem bonito e cheiroso. Bem formosão de Eruption. Só de roleplay. Só de roleplay. E tranquilo. Tranquilo. Já vamos avançando aqui. Ai, que saudade do meu... Você quer... Você quer usar outro Rebel? Sim, quero, quero, quero. Gosto muito de usar Rebel. Ainda mais que a gente não tem Encounters aqui, né? Então, Rebel é o que há. Fire Fang te é obrigado. Beleza. Passou pro nível 16. Ele vai ser o que mais vai demorar pra passar de nível, eu acho, né? Porque... Caramba! Caramba! Segurou. Não esperava que fosse segurar. Eu acho que ele vai ser o que mais vai demorar pra passar de nível. Por conta, né? Que ele é um lendário. Ganhamos, então, aqui os TM79. Que é o Captivate. Na Captivate a gente zoa. Ó. Vamos... Batalhas em duplas. Eu odeio batalha em dupla. Mas acontece. Vamos de Eruption que pega os dois. Que aí eu acho que pode ser uma boa. E aqui a gente pode vir de Bug Bite mesmo. Sem problema. Problema Eruption. Tchau, obrigado. Boa! E aqui a gente pode vir de Fire Fang e Arm Trash pra finalizarmos. Bom, pelo menos essa batalha em dupla foi de boa, né? Esta batalha em dupla foi bem de boa tranquiliceira. Pegamos o Bullet Seed. Nosso Heracross já tem o Bullet Seed. Então, mas a gente pode já dar uma diversificada no Moveset. Bem interessante. E já vamos aqui, né? Em Florama tal. Resetar o nosso... O nosso... Resetar os nossos HPs. Ó. Não, música do jogo errado. O jogo também aqui de Sinnoh tem umas boas músicas, né? Provavelmente vocês não estavam ouvindo. Provavelmente eu vou tirar na edição. Mas tem umas boas músicas. Vou ver se eu coloco algumas músicas de Sinnoh aqui na edição. Pegamos o Magnet. Que é bom pra aumentar os golpes elétricos. Então, tamo bem. Tamo bem de boa. Você vem de Eruption. Que eu quero extinguir o nosso adversário. Passando pro nível 17. Achei que ele ia demorar um pouco mais. Mas tá de boa, né? De geral já tá com o mesmo nível. Bem parecidinho mesmo. Bom. Já que ele abaixou a nossa parte física. Eu bato no Special. Não tem problema. Não tem problema. É que a gente pode trazer o Westcott pra dar um nosso queridíssimo e amado Bulldoze. Maravilha, maravilha. Tranquilidade, rapaziada. Tranquilidade. Conseguimos derrotar aqui. Tranquilo. E agora a gente tem que dar La Vuerta. Tem algum item ali? Eu não lembro, velho. Tem. Temos, temos. Aqui, ó. A gente pode encontrar Elekid, velho. Caso você goste aí do Elekid, é uma boa. Shockwave também. Usar meus Ruppels. Usar meus Ruppels. Eu não tenho nenhum golpe. É. Por enquanto, tô sem Pokémons elétricos. Mas eu sei que tenho o Luxon, né? Passando pra cá. Meu bem. Que eu vou te ensinar a nova dança do Estado do Goiás. Beleza. Vamos lá, então, fazer mais uma batalha em dupla. Eu não esperava que isso aqui fosse uma batalha em dupla. Mas, cara, o Eruption vai ser lindamente lindo, né? Nas batalhas em dupla. O que vai ajudar a gente é sacanagem zona. Bom, conseguimos derrotar a primeira dupla. E agora a gente pode derrotar já a segunda dupla. Com o Kiklau fazendo efeito. E o Eruption exterminando a raça da rapaziada. Boa. Pegamos, então, aqui, né? A gente vai agora pegar o mel. Mel. Sua boca tem o mel. Caraca, eu canto muito, velho. Pegamos, então, as chaves. Para abrir o coração da rapaziada. Ó. Fala aqui com a rapaziadas. A TV está falando comigo. A TV estava falando comigo. Bom, temos nada demais por aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa em florama que eu acabei esquecendo. Acho que a única coisa que tem em florama aqui é você pegar as coisas da... Aqui, essas berries, essas coisas aqui. O regador. Basicamente é isso. Se eu não me engano. Eu posso estar bem equivocado. Digo esse passagem. Quase que eu entrego algumas coisas aqui para a rapaziada ali, para a moça ali, né? Não quero entregar nada. Não quero fazer nada, não. Depois eu pego aquelas berries ali. Que é sempre importante pegar as berries. Bom, a gente pega as chaves, né? E a gente já pode adentrar aqui no um dos esconderijos da equipe Galáctica. E eu não fui no centro Pokémon recuperar o HP do meu... É. O HP não. Os PPs do meu Torbioran. Tá. Você vai ter o... Ô, louco. Você segurou. Não tá me ser up. Não vai segurar agora. Uh, Crunchy. Tchau, Lear. Tchau, Lear. Beleza. Deixa eu tirar o... O Hatred da frente que já tá ficando apelão, né? O Marcos. Pode ser o Marcos. Beleza, beleza. Sem problemas. Kakuna. Eu acho que a gente não vai ter problemas contra o Kakuna. Nem contra um Pynex, né? Apesar que o Pynex pode ter self-destruction. Mas beleza. Body Slam. Body Slam é interessante. Interessante, interessante. E o Metapod. Nossa, eles mostraram pra gente, tipo... Totalmente nada a ver, né? Tó, gente. Esse aqui é um bom golpe. É um bom time que a gente tá usando contra vocês. Se virem. Aí você fala... Mano, por que, tá ligado? Por que eles estão mostrando esse time nada a ver? Vamos lá, então. Comandante Marte. No nível 18, tá, gente? Então tá bem equilibrado de nível. Eu vou de Aquajet só de roleplay. Só de roleplay. Meta delas. Confuse Ray. É problema. Ai, ai. Boa. Agora que eu parei pra pensar que o Zubat, ele é Poison. E a gente tem, né? Esse problema contra o pessoal que é Poison. Agora que eu parei pra pensar. Vem aqui você. Porque pode... Tá super efetivo, né? Em... Fada. Bom. Sonic Boom. Beleza. Air Slash. A gente vende Extreme Speed. Uh, Detect. Ô, louco, mano. E é. Mais Extreme Speed. Extreme Speed pra gente já derrotar o Yama. Bom, pelo menos isso. Bronze War. A gente pode trazer o nosso queridíssimo Torbjorn. Torbjorn. Beleza. Fire Fang. Tirou um dano legal. Citrus Bear colocou pra dormir com a Hypnosis. Confuse, vem. Caramba, ele tá armando a armadilha, né? Ele tá como? Preparando o bote. A teia de aranha foi armada. É, rapaz. Vamos com calma. São quatro ou cinco turnos já dormindo. Aí, quando ele acorda, ele se ataca. Maravilha, vem, Torbjorn. Maravilha, hein, Torbjorn. Boa. Pra finalizarmos, o Bronze War. De boa. E agora vem o mais complicado, que é o Purgling. O Purgling sempre é o mais complicado de tudo. Fake Out. Beleza, vamos de Super Power. Ufa. Ufa, aquele facade ali. Tirou muito, hein, velho. Sim, se fala facade, rapaziada. Pronuncia facade. Dessa vez eu estou certo, hein. Aprendi com ele. Kakazete, o mestre Pokémon em tempo desnatado. É, rapaz. Conseguimos derrotar, então, primeiro aqui o pessoal da Team Galactic. Pela primeira vez, né? Que a gente acaba se confrontando com uma Commander. Com uma das cabeças ali da Team Galactic. Conseguimos de boa passar por aqui. Eu achei que ia ser um pouco mais complicated, confesso. Mas conseguimos aqui bem de boa, bem tranquilo e bem sereno. Eu já ia encerrar o vídeo, mas esse vídeo está bem curtinho. Então vamos chegar pelo menos ali na frente de Eternas Forest. Ou até mesmo passar a Eternas Forest, que é bem de boa, velho. Confesso pra vocês que eu acho bem de boa. Deixa eu só usar a minha bikezona aqui. Eu sempre estou cantando a música do XY. Pô, a música da bike do XY é muito boa, velho. Confesso pra vocês que é uma das melhores que tem de bike, hein. Qual vocês gostam mais? Eu gosto dessa de Sinoa e gosto da do XY também. É, são as que me vêm na cabeça por agora. São duas baitas músicas de... Calma. De bike. Passar aqui pro Bull 2, beleza, tranquilo e sereno. O bom é que a gente tem válvula de escape pra muita coisa, né. Qualquer coisa que apareça na nossa frente, a gente tem uma válvula de escape bem da boa, bem da tranquila. Eu vou trazer aqui o Golias e vou sair da bike, porque a bike me atrapalha um pouco na hora de ir pros lugares. Eu tenho essa certa dificuldade com a bike. Pegamos o Book Up, que é um excelentíssimo golpe de status. Diglett vem aí, a gente pode vir de Ballet Seed, de boa. Contra o Número, a gente pode trazer, então, o Westcott com o seu Bull 2. Cara, a gente tá muito bem armado. Esse time aqui, eu gostei muito, a gente tá muito bem armado pra qualquer fragilidade que a gente possa ter, velho. Bem interessante. Aqui é um Bug Bite, beleza. Bubassar, a gente pode dar um Aero Ace. Cara, gostei, hein. Confesso pra vocês que eu gostei. Eu sei que tem um item aqui, velho. Sabia. O Stardust, a gente pode dar a volta por aqui, né? Não está fechada. Não está fechada, eles estão as Berries. Bug Bite, de boa. De boa, Palmeiras. Se você assiste o Egg Lock, você pegou esta referência. Death Note, se não me engano, é pra Bridge. Então, a gente não vai ter muita utilidade com ele, né? Vamos lá, fazendo batalha contra todo mundo, né? Todo mundo aqui, a gente está fazendo batalha. Eu não sei se eu coloquei essa regra também. Eu preciso assistir mais vezes o meu primeiro vídeo, risos. É. Esse tipo de Pokémon aqui, Pokémon voador, a gente tem uma certa dificuldade. Não muito, mas às vezes pode pegar, né? Slakot, saudades. Se você sabe o que eu estou falando, muito obrigado por assistir as séries aqui do canal. Você está dentro do meu coração de uma maneira absurda, cara. Vamos lá. Chalos. A gente pode medir Bullet Seed. Esse Water Pulse foi problema pra gente. A gente pode trazer você pra Dark Wireslash. Boa. Onyx vem aí. Agora a gente pode trazer o Dunkey. A gente trouxe pouco, né? Hoje. Mas aí está. Mostrando pra vocês todo mundo do time, né? Agora eu acho que com a entrada do Drops ali, do Tropius. Não é Dropius, não. É Tropius. A gente acaba mostrando todo mundo do time. Aerial Ace, de boa. A gente está dando muito crítico com o Golias, velho. Eu estou gostando muito. Gostando demais mesmo essa variedade de críticos. Como a gente não tem a nossa habilidade aqui, eu vou acabar deixando o Brick Break, né? Mas o Arm Trash também é bem interessante pra cortar o famigerado e amado Sturdy. Mas eu acho que aqui o Sturdy não funciona direito. Não funciona assim. Bom, a gente sabia do Piplup, né? Graças ao Bom Senhor. Mentira. Foi na sorte mesmo. Ok, Bubble Beam com o nosso Marcos pra gente derrotar o Team Char. Essa moçoila aqui vai recuperar o nosso Pocão. Linda, cheirosa, bonita, gostosa, maravilhosa. E aqui a gente tem um item que é uma Super Potion. Vamos lá, então. Dá pra gente passar a Eterna Forest. Vai, bateu 20 minutos. Ai, a gente tem a batalha com ela agora. Eu esqueci dessa batalha, velho. Eu esqueci totalmente dessa batalha. Hum... Você. Vem, Torbjorn. Acho que ela não tem nada pra bater em você. Ao menos um End, beleza. A gente pode vir, então, de mais um Ascent Power. Boa. Hum... Makuhita. Vem você. O seu Air Slash. Fake Out. Air Slash. Safe do Safe do Brulebe. O Weimer, a gente pode trazer o Dunkey. Com seu Medical Leaf. Medical Leaf novamente. Roll Out. Ainda bem que ela errou. Beleza. E a Chance. Cor... Eu nunca lembro se a Chance é mais Special ou é mais Física. Vamos de Break Break. Vamos ver. Vamos tirar essa... Prova. Ela é mais Special Defense. A gente consegue derrotar aqui a nossa famigerada Charyl. Caraca. Fizemos muita coisa nesse vídeo, né, rapaziada? Fizemos muita coisa nesse vídeo. A gente, inclusive, vai finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora. Agora sim, consegui deixar elas numa posição boa. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Não esquece de deixar aquele comentário. Curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Compartilhar, né? Ajudar a gente a crescer cada vez mais e mais. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora. Valeu. Falou. E... Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.